Olá pessoal, estamos começando o programa A Voz do Povo com Rogério Bernardo para trazer mais informação para o seu lar, para você ver juntinho com sua esposa o que acontece nos nossos bairros, o que acontece na nossa cidade e o que acontece nas cidades adjacentes como nós vamos trazer para você notícia de qualidade de primeira mão para você nos acompanhar porque aqui a voz do povo com Rogério Bernardo aqui o povo fala e o povo tem voz aqui o povo vai poder denunciar as irregularidades o que anda acontecendo que traz insatisfação no seu bairro, na sua comunidade então aqui o povo terá o canal aberto para expressar a sua vontade e hoje nós vamos começar esse programa já falando de uma das tristes realidades que a gente tem visto acontecer nas nossas praias litorâneas, cidades adjacentes e também aqui na nossa cidade de Guarapari e às vezes a gente vê que parece ser a solução que não traz uma solução para o problema por parte dos nossos governantes aqueles que estão com a responsabilidade pela gestão dos municípios e aí nós vamos falar, por exemplo tudo bem que tem um fenômeno natural que é o que está acontecendo, por exemplo, aqui em Piúma numa cidade nossa litorânea e vizinha aqui do município de Guarapari Piúma, o mar voltou novamente, minha gente a praticamente invadir a questão do asfalto e aí a gente vê que a realidade é falta de um planejamento porque até quando que a gente vai presenciar esse tipo de coisa? e olha, a realidade do povo de Piúma está nessa tristeza porque isso impede, afeta o comércio local afeta as vias, o tráfico, a circulação para os motoristas, os condutores isso afeta diretamente a população local como falamos, o comércio e prejudica, é transtorno para todo mundo e às vezes um gasto que não é tão bem planejado que só acarreta desperdício com a coisa pública também nós vimos, infelizmente, acontecer agora recentemente também ali na cidade de Anchieta aonde o mar, minha gente, novamente está invadindo dessa vez ele ultrapassou a margem do asfalto então é o que está acontecendo o mar, ele está invadindo, está tomando conta de tudo vamos mostrar para o povo o que está acontecendo nas nossas cidades vizinhas e o que é que nós não queremos que aconteça com Guarapari está vendo, minha gente? o mar, ele está invadindo, ele está tomando conta de tudo então se não tivermos um planejamento estratégico se os gestores não fizerem um planejamento estratégico não vai ajudar a vida do comerciante então, senhor prefeito, né, aí do município de Piúma dá uma atenção especial para isso faz um planejamento, vai melhorar a sua vida e a vida do povo da cidade sou prefeito de Anchieta também, né, dá uma atenção mostrando um planejamento estratégico aí de qualidade acreditamos que o senhor tem a competência por isso o povo te colocou aí então vamos dar uma resposta satisfatória para o povo e minha gente não podemos também deixar de falar daqui de Guarapari aqui logo após, né, minha IP naquele trecho que faz divisa praticamente com o município de Anchieta e o município de Guarapari mas dentro dos limites de Guarapari já veio ali o DR, né, e fez promessa que iria estar atuando agora já desde o final do ano passado porque o mar, de certa forma, invadiu se tornou um perigo para o usuário da via nós vimos até mesmo o carro que caiu ali e ficou dentro do mar boiando, minha gente, boiando dentro do mar e veio o DR, né, através dos órgãos do governo do estado e fez promessa, né a gestão municipal também fez promessa no sentido de melhorar mas a gente vê que está tudo parado da mesma forma então o que vai acontecer de novo? o mar vai vir, vai tirar tudo dessa vez vai levar o asfalto e provavelmente vai deixar é interditado sem ter como as pessoas circularem com seus reículos então atenção, senhores gestores do município de Guarapari governo do estado precisamos da atenção para as nossas cidades litorâneas com planejamento estratégico se tiver de fazer um estudo de viabilidade dá uma olhada, realmente apresenta estudo técnico que fala a respeito das correntes marítimas faz um estudo responsável mas traga a resposta para o povo não fique apenas com o paliativo não porque essas situações logo em seguida em cada ressaca vem novamente nós estamos indo para o comercial e a gente volta já já porque aqui a voz do povo com o Rogério Dernardo nós vamos estar ouvindo parte da população em relação às suas dúvidas em relação às suas críticas a gente volta já já espera aí, é um minuto só aqui você está com o Rogério Bernardo e a voz é sua é a voz do povo e aí e aí e aí